Olá, sejam bem-vindos ao canal Arteira Artesanato e Reciclagem. O trabalho de hoje é com garrafa, uma dama antiga feita na garrafa. Então, vamos embora lá rapidinho para o passo a passo. Nós vamos trabalhar com uma garrafa grande, mas vou utilizar essa pequena para exemplo, para a gente começar a moldar o corpo com a massa de biscuit. Vou tirar um pedacinho para fazer a segunda parte do corpo e vou começar a moldar a nossa bonequinha dessa forma. Não se preocupe muito com o acabamento na parte de baixo, porque depois ele vai sumir todinho na colocação do vestido. Vamos tirar duas bolinhas para fazer o peito, com aquela massinha que estava separada. E vai ficar assim, e tem que deixar secar bem, até ficar igual a minha garrafa. Eu vou utilizar esse círculo e ele é conforme o tamanho que você quiser fazer a saia. Vou colocar uma cola tipo bonder, para ficar bem firme o nosso trabalho. E vamos começar a fazer a saia, utilizando cola, diluída com um pouco de água. E vou utilizar essas ataduras, mas não precisa espichar muito a atadura, porque ela é para dar volume. E se não tiver atadura, você pode utilizar também papel, revista, o que tiver para fazer o volume na parte de baixo da saia. E essa etapa tem que estar bem sequinha para a gente seguir o nosso trabalho. Agora, já está seca, eu vou utilizar pedaços de tecido. Esses pedaços são da altura que a gente quer a saia. Então, eu não tenho como dar uma medida, que eu não sei o tamanho que vai ser a boneca de vocês. E eu vou fazer uma misturinha com gesso, água e cola. Não tem uma proporção certa, para essa etapa não é muito gesso. Equivalente a umas duas colheres no máximo, cola e água, misturando bem para fazer uma cauda, para a gente molhar o tecido. E lembre-se de utilizar uma luva. E vamos colocando assim, dessa forma, em volta da nossa boneca. Vou colocar outro pedaço de tecido e vai ficar dessa forma. Agora, eu vou amarrar para que a nossa bonequinha fique bem justa a cintura. E cuide para que o tecido cubra bem o papel lá embaixo. Agora, já está seco, nós vamos começar a fazer os braços. E eu vou utilizar malha. Essas tirinhas de malha. Dois pedacinhos de arame, que sejam equivalentes à altura da nossa boneca. Não pode ser muito comprido, nem muito curto. Para que os bracinhos não fiquem desproporcional ao corpo. Vou molhar a malha nessa mistura de água e cola. Vou pegar o aramezinho e vou furar a lateral, onde vai ir os bracinhos. Para que depois fique mais fácil de colocar. E vou começar a forrar o aramezinho com as tirinhas de malha, desta forma. Vamos colocar mais um pedacinho de malha, um retalhinho, para colocar na parte de cima da boneca. Para ir montando a estrutura da parte de cima. Nessa etapa não é necessário utilizar o gesso misturado na cola. Agora, vamos pegar mais um retalhinho do tecido. E esse tecido é uma renda. E vamos começar a montar. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de cola na pontinha do bracinho. E colocar naqueles buraquinhos que a gente fez na etapa anterior. E notem que as mãozinhas são viradas para segurar mais uma camada da saia. Vou colocar essa parte da saia na água com cola, passar na volta da boneca. E vou levantar e enganchar nos bracinhos. É nessa posição que eu quero que ela seque depois. Vamos pegar uma tira comprida da renda. Para fazer a parte da cintura da boneca. Vamos dar um nó atrás e deixar a tira caindo. Como se fosse um laço. E com outra tira vamos fazer a parte do acabamento dos ombros. E depois dessa etapa bem feitinha e seca. Nós vamos fazer uma misturinha de gesso, água e cola. E com um pincel nós vamos cobrir toda essa parte da roupa da boneca. Com pequenas pinceladas, com paciência. E vamos dar de duas a três demãos dessa mistura de água, gesso e cola. Igual a gente fez lá no começo. Então, aqui vocês já notam que foi como eu falei da mistura de água, gesso e cola. É muito simples. Eu utilizei umas três ou quatro colheradas de gesso. Misturei com água e com um pouquinho de cola. E com esse pincelzinho fui passando. E esperando secar cada camada. Para aplicar novamente. Ela ficou bem firmezinha. E agora nós vamos começar a pintura. Com tinta preta, eu vou utilizar a tinta preta PVA da Glitter. E essa tinta, ela é cintilante. Ela tem um brilho. Vou diluir ela num pouquinho de água. E vou cobrir todo o vestido da boneca. Mas não vou pintar a parte que tem o biscuit. E se for necessário, a gente pode fazer duas demãos de tinta preta. Nesta minha não foi necessário. Mas tem que cobrir todos os cantinhos. Não pode aparecer nenhum cantinho a parte rosa e branca da boneca. E ela ficou assim. Agora é só esperar secar. Com uma bolinha de biscuit, nós vamos começar a modelar a cabeça. Eu gosto de deixar a cabecinha fazendo ela meio oval. Para que fique um queixinho na boneca. E a medida da cabeça é a mesma coisa. Tem que ser proporcional ao corpo. E com a tinta amarela, o pele, nós vamos cobrir a cabeça, os ombros. Toda a parte que tem massa de biscuit, amostra. Agora, com esses dois círculos, eu vou começar a fazer a raba de um chapéuzinho. É bem simples. Nós vamos utilizar papelão, os círculos para cortar. E uma fita adesiva para firmar o nosso chapéuzinho. Dessa maneira. Eu poderia ter cortado um círculo para fechar a parte de cima do chapéu. Mas eu fechei todinha com a própria fita crepe. E vocês notem que todos os materiais foram reciclados. Tanto o tecido da roupa da boneca, quanto o chapéuzinho. Somente o que eu gastei foi com o gesso e com a massa de biscuit. E desculpe que o vídeo deu uma travadinha, mas não está faltando nenhuma parte do vídeo. É que ele deu uma travada na etapa do chapéu. E agora o nosso chapéu já está forrado com o tecido. Da mesma maneira. Passando cola, botando o tecido na água e na cola. Com uma massa de biscuit na cor amarela. Com um pinguinho de marrom. Ficou esse tom. E eu vou fazer a minha dama ruiva. E vou fazer esses miojinhos. Vou passar cola na cabecinha. E vamos colando. Essa parte é bem simples, bem rápido de fazer. Agora a nossa boneca já está com o cabelinho. Nós vamos pegar a tinta ouro metálico ou ouro rico metálico da glitter. E uma esponjinha e vamos começar a dar cor na nossa boneca. Primeiro vamos passar no chapéu. Depois nós vamos pegar umas pedrinhas adesivas. Vamos colocar em volta do chapéu. Para deixar ele com um brilhinho a mais. E eu preferi fazer uma cartolinha. Para botar na minha boneca. Pode fazer um chapéuzinho maior ou menor. Ou colocar mais cabelo. E não colocar o chapéu na cabecinha. Agora com a tinta rosa antigo PVA da glitter. Uma esponjinha. Nós vamos começar a dar cor na saia e no vestido. Mas não vamos pintar aquela parte que as mãozinhas estão segurando. Somente a parte bem de baixo. E depois a parte da cintura para cima. Dessa forma. Sempre tirando o excesso de tinta da esponjinha. Para que não fique carregado demais de tinta o nosso trabalho. Agora com a tinta ouro rico. Nós vamos trazer o brilho para a nossa dama. Vamos começar pelaquela parte da saia que a gente não passou o rosa. Vamos colocar uma camada bem generosa de tinta. E vamos seguir fazendo a mesma coisa no resto do corpo. Trazendo brilho para o nosso trabalho. Lá no início eu deixei. Escrito. Uma sugestão de vendas. Essa bonequinha dá para ser vendida em torno de 40 a 50 reais. E ela já está assim. Agora vamos passar cola no chapéuzinho. E colocar. A minha eu vou deixar o chapéuzinho pendente para frente. E vai ficar dessa forma. E você pode passar nela o verniz spray. Ou utilizar o verniz acrílico brilhante da Glitter. Eu peço a você que é novo no canal. Que não se esqueça de acionar o sininho. Deixar um comentário. Dê sua nota de 0 a 10. O que você achou do meu trabalho. E essa bonequinha. Ela ficou um tamanho bem maior. Que a garrafa. No início do trabalho que a gente mostrou. Ela ficou em torno. De 40 a 45 centímetros. Então. Se você gostou do meu trabalho. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.